Fala gente, seja bem-vindo ao canal Bruno Ferreira ainda com mais conteúdo E hoje eu vou estar indo na banca de jornal, faz tempo que eu não vou lá para ver as miniaturas aí diferentes Então o vídeo de hoje está bem legal, já sabe né, curte, comenta, se inscreva no canal e bora lá para o vídeo de hoje Nessa caça aí diferente com miniaturas também bem bacana para vocês Então né gente, eu estou aqui na banca de jornal, tem miniatura nova, ó Esse carrinho aqui de Fórmula 1 da Honda, achei muito bacana e diferenciado né Então já sabe né gente, curte, comenta, assista aí meus vídeos que vai estar me ajudando bastante aí no meu canal E tem essas miniaturas aqui que chegou na banca, ó Vou puxar o zoom aqui, é que eu estou na vitrine né Mas é um carro de Fórmula 1 da Honda, ó, bem bacana também Essa banca de jornal aqui que chega aos Hot Wheels gente Fazia tempo que eu não fazia um vídeo nessa banca E eu vi que chegou umas coisas novas né Nesses dois carros de Fórmula 1 achei bem bacana Tem esse verde aqui ó, antigo também que chegou O vermelho também ó O bacana é isso né gente, sempre está chegando coisa diferente Olha esse outro antigo Mustang Vai ter um amarelinho ali E eu gostei daquela Land Rover azul ó Aí ele tem um Eu não sei se é uma Ferrari ou é um Puma né Aquele ali ó Os carros antigos né A picape E tem essas duas vans Olha ele tem um Mustang ó Amarelo A Kombi E olha o que chegou também Esse carro do Batman aqui gente Tinha outro aqui bem da hora Mas já vendeu Era um do Batman também E a escala deles são grande ó Das miniaturas, tá vendo? Olha esse Corvette que bacana Ali atrás ó Ele tem um Camaro Conversível Maldi Tem aquele outro azul ali Que se não me engano é um Mustang né Também Ah e agora que eu vi gente ó Ali atrás tem um Renault S Turbo Bem legal também né Depois eu vou estar vendo Quanto que está custando essas miniaturas aqui gente Se você gosta aí de conteúdo de carro e de miniaturas também Curte aí E compartilhe aí também meu vídeo Que vai estar me ajudando bastante aí gente Então qual que vocês mais gostaram aqui hein Ó Nossa agora que eu fui ver gente ó Tem um Cadillac ali ó Eu comprei um daquele Da Hot Wheels Ele tem o maior E agora que eu vi que chegou ali ó Tá atrás Que aqui tem uns bonecos né Mas tem algumas miniaturas ali atrás ó Ó Aquela ali Aquela ali é o É a BM Das antigas né Ó que bacana Tem ali também Ele tem esses Chevrolet Omega né Ó que bacana Pro Stock Car né Também Era o Esses carros aqui Você vê não era o Astra ainda né Aquele ali Ó que bacana Chevrolet Opala Tinha um branco aqui A gente Acho que vendeu Se eu não me engano E Hot Wheels Tem Chegou Mas Não é um lote Tão novo né Até Tesla Lert Tem o Corvette né Missão De Machine Ó Se eu não me engano Esse aqui é o É o Terrante do lote Amaro Ford Sienna Ele tem uns Boneco aqui também Bainter 84 Mustang Ó o Subaru Eu tenho esse Essa miniatura também Aqui é bem bacana Nissan Massimo Eu tenho ela gente Eu não sei onde que tá Eu tenho que ver Eu tenho uma Mas é o outro modelo Essa aqui é rara Também ó Eu tenho Eu falta essa Na minha coleção Também Ó o Havan aqui Esse aqui ó Esse aqui é o Terrante Também ó Isso ali embaixo Dá pra ver A bolinha ó Quase dá pra ver O Subaru Aí tá vendo gente A gente tem que caçar Quem encontra Tá difícil Tá difícil um pouco Aí nas lojas Mas é só a gente Procurar Que acha assim Com calma Inclusive eu tenho que Tá indo lá Na Trimais No mercado É pra ver Se chegou mais Hot Wheels Na miniatura Pode Sienna Pode Escorte Essa porta Tubo Eu tenho Muito top Esse Subaru Também bem legal Esse Nissan Eu achei legal Também Gente Então ó Tem miniatura E Depois eu vou Estar comprando Uma dessas aqui Comente aí Qual você mais gostou Esse Cadê Aquela Land Rover Azul ali Modelo antigo Eu gostei bastante Aquele Renault Ali também Nossa Muito legal Tem uma Audi Ali ó Também Vermelho Olha as Porsche Ali Tem uma Porsche A Picape E esse carro do Bat E essa Kombi também Cara É só miniatura Bacana E tem bastante Tá vendo Ali tem um antigão Ó Ó o Fusqueta Que bacana As rodas Nossa Muito louco Muito louco Né Ó o outro Picape ali Ó o motor Bem legal né Aí tem um caminhãozinho aqui E tem essa motoca Então eu vou estar Indo em busca aí De mais miniaturas Pra vocês Gente Se gostou Curte Comenta Se inscreva No meu canal Entra lá No meu Instagram Também Que tem bastante Coisa legal Se você está curtindo E acompanhando aí Meu canal Bruno Ferreira E você Que que você toma Coca-Cola Se você toma E se firme É que você vai te contar Não tem stop Com Vai Vai je Obrigado.